A Europa está a preparar-se para a agricultura do futuro. Nos Países Baixos, o Food Screening EMR apoia os industriais e produtores nesta fase de transição. O principal instrumento deste projeto europeu é um biosensor. Atualmente em desenvolvimento, permite determinar em tempo real e no local a quantidade de vitaminas e ácido fólico em legumes e frutas. A informação obtida vai permitir aos agricultores ajustar variáveis como a umidade e melhorar a qualidade nutricional das culturas. Uma das empresas parceiras do projeto está encarregada de traduzir esses dados em bruto em dados simples para os agricultores. Normalmente, para se saber a quantidade de vitaminas num legume ou num fruto, são precisos vários dias até ter essa informação, porque vai para o laboratório e depois tem de ser enviada de volta. E agora vai ser possível meti-la com um sensor que dá a informação certa dentro de um minuto. Por agora, é este o aspecto do biosensor, capaz de detectar a vitamina nos alimentos através de um código de cores. Aqui na Universidade de Maastricht está a ser desenvolvida a parte química, o elemento receptor que avalia o conteúdo preciso de vitaminas de cada legume ou fruta. O projeto, avaliado em 1 milhão e 900 mil euros, vai ter metade desse montante cofinanciada pela Política de Coesão da União Europeia e conta com a participação de cerca de 10 universidades, investigadores e empresas da Alemanha, Bélgica e dos Países Baixos. Uma das vantagens desta tecnologia é permitir a produtores e consumidores conhecer com maior precisão a qualidade nutricional de cada alimento. Uma das coisas que queremos saber é quantos nutrientes temos na nossa comida. E podemos entrar num supermercado e dizerem-nos que algo é saudável, mas será realmente saudável? Se tivermos um sensor que possa dizer rapidamente, esta é a quantidade de vitamina C neste alimento, isso vai trazer muitos benefícios. A transição para a agricultura do futuro vai depender também de uma boa comunicação. O Campus Brightlands, centro especializado em nutrição saudável e no futuro da indústria hortícola, está a fazer essa ponte para o consumidor. Contactámos todas estas empresas inovadoras que querem realmente fazer algo para tornar o consumidor mais saudável, mais consciente, mas também para ajudar a pensar em inovações. Portanto, tentamos reunir estas empresas para se juntarem ao projeto e diminuir o fosso entre o projeto e a sociedade. Portanto, tentamos reunir o fosso entre as empresas e as empresas e as empresas.